E eu gosto da mitologia grego-ráfico latina desde criança. Fui apresentada aos deuses e deusas do Olimpo por Monteiro Lobato e essa se tornou a minha literatura preferida. E hoje ela está toda sempre revisitada na minha poesia. Eu navego esses mares homéricos, virgilianos, que não são tão afastados assim. Eles são modernos, eles são eternos, eles fazem parte da alma humana. A mitologia grego-ráfico é algo tão fascinante, tão maravilhoso. Quando a pessoa lê algo que é uma releitura de algo clássico, ela imediatamente sente a sintonia. Ela pode ter consciência disso, pode ser um nível de inconsciente coletivo. E muitas vezes uma leitura faz com que a pessoa busque mais, leia mais, conheça mais da literatura latina ou da mitologia grego-romana, dessas fontes primordiais de sabedoria, os textos sagrados, os textos bíblicos. Mas nada disso está em confronto ou uma separação com a atualidade. A todo tempo nós temos que exercer aqueles estudos de exegese e hermenêutica, ou seja, a exegese do texto, naquele contexto em que foi escrito, e a hermenêutica, o que isso pode ser trazido para os dias de hoje, para o momento que eu estou vivendo. Enfim, e também o gosto que alguns poetas têm, ou eu mesma possa querer, num poema, falar sobre o urbano, falar sobre esta cidade de São Paulo, sobre algo que esteja me incomodando ou tocando a minha sensibilidade nos dias de hoje, essas coisas não estão em conflito. Ao contrário, elas estão unidas. Nós hoje ainda somos hermenes, batalhando com muitos trabalhos, muitos trabalhos pesados, muitos trabalhos que vão além das nossas forças. É tudo uma questão do prisma, da leitura, da revisita. Porque o ser humano é o mesmo. O de ontem, o de antes, o de depois. O ser humano, ele é o mesmo que nasce, que procria, que ama, que sofre, que morre, que tem virtudes, que tem taras. O ser humano é o mesmo. Nós estamos o tempo inteiro trabalhando com figuras, com arquétipos, com mitos, que são revisitados para compreendermos as nossas questões existenciais. Foi assim que Freud, por exemplo, procurou ilustrar os complexos todos da alma humana, a psique humana.